Resistência cardiorrespiratória é uma medida de quão bem o seu coração, pulmões e músculos trabalham juntos para manter seu corpo ativo durante um período prolongado de tempo. Exercitadores podem melhorar a resistência cardiorrespiratória participando de um programa de exercício aeróbio regular. Quando especialistas testam a resistência cardiorrespiratória em um laboratório, eles medem com bem seu coração e pulmões entregam oxigênio para seus músculos de trabalho para que possam trabalhar arduamente durante o exercício. Quando seus músculos não obtêm os nutrientes de que precisam, os produtos podem acumular e causar fadiga. Então como os cientistas conseguem medir a resistência cardiorrespiratória? Às vezes eles testam o ar que você respira para fora durante o exercício vigoroso. Analisando o ar exalado, eles podem estimar como eficientemente os seus músculos estão usando oxigênio. Mas este procedimento, chamado um teste de VU2 máximo, requer que você consiga trabalhar em uma intensidade extremamente vigorosa. Então o teste não é seguro para todos. Em academia e clubes de saúde, testes cardiorrespiratórias sub-máximos são mais comuns. Estes testes são mais seguros para os exercitadores que estão fora de forma ou que podem ter problemas cardíacos. Estes testes podem incluir Testes de esteira Testes de bicicleta Teste de caminhada de fitness ao ar livre Teste de etapa Durante cada um destes testes, seu personal trainer irá avaliar como alterações de sua frequência cardíaca durante o exercício. Baseado nos resultados, ele ou ela pode fornecer uma avaliação da sua aptidão cardiorrespiratória. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima!